Olá como fazer projetos remotamente ou seja trabalhando em um estado fazendo projetos para outro estado tá eu trabalho com projetos estruturais para todo o Brasil e às vezes até para outros países de alguns projetos para o Paraguai também fez projeto para Portugal mas como que eu vou fazer o projeto em um local morando em outro então como que eu fazer um projeto no Brasil que vai ser executada em São Paulo ok primeira questão é que esse já é o padrão você faz projeto de um local morando em outro ok você não vai ao terreno que a obra vai ser construída para fazer um projeto ao invés disso você faz o projeto no seu escritório Ok tá então primeira questão é a nossa é uma inovação tudo mais na verdade a questão é o projeto já faz longe da obra como um todo é a única questão que tá mudando é a distância mas vamos lá primeira parte então a primeira parte é captar clientes Ok e esse é o primeiro passo necessário né você tem que conseguir conseguir alguém que ele contratar remotamente como exemplo eu capto novos clientes pelo conteúdo que eu já compartilhar no YouTube esse vídeo aqui ou bem uma forma que eu tô capturando clientes né por indicações de antigos clientes e eu também mantenho clientes e quando eu morava em outras regiões ok então eu mantenho os clientes que eu tenho que se eu mudar de cidade pouco importa os clientes eu continuo fazendo projeto para eles eles nem ficam sabendo se eu mudei de cidade Ok então quanto a isso não é uma questão crítica Ok hoje como se vai captar clientes remotamente tranquilamente com a gente hoje e também com questão de relacionamento mais perfeitamente possível tá tendo captado cliente a próxima questão é verificar se é possível projeto remoto Ok tá projeto pode fazer qualquer coisa na verdade não nem sempre tá um projeto de uma obra nova com todas as informações corretas é perfeitamente possível fazer remotamente por exemplo alguém vai construir um prédio e tem o projeto arquitetônico tem o ensaio SPT tem o tamanho de terreno tamanho exato medido então aí para conferir exato né porque muitas vezes terreno tem 12 metros vai medir tem 1190 aqui eu tenho 12 e 10 depende de cada caso mas a questão é tendo todas as informações tranquilo tem nível de atitude inclinação dentro do mais tranquilo você pode fazer o projeto remotamente tranquilamente agora reforma reforço estrutural laudo de obras existentes e outras questões complexas tá dificilmente vai conseguir fazer sem ir no local ok imagina que tem uma casa que foi construída na década de 50 e agora querem reformar ela quer tirar uma parede querem subir mais um andar quer qualquer outra coisa querem usar uma carga maior vai ser necessário ir no local para ver igual a estrutura conferir estrutura e verificar como que ela se comporta para verificar se é possível ok tá tá mas então não tem como se alguém chega se alguém chega para mim fala Gilberto eu quero que você faça um laudo uma perícia em uma obra existente uma obra né a gente quer colocar 20 toneladas a mais numa lá a gente quer saber se pode ou não ou se for se a gente vai colocar qualquer jeito que precisa fazer reforço para que não caia nesse caso não sei que ele tenha todos os detalhes fazer todos os projetos e tudo mais eu vou ter que cobrar o deslocamento ok e eu cobre tanto o da distância de um novo se eu vou ter que pegar um voo e viajar mil quilômetros que eu tenho que cobrar a distância de voo e também o tempo que eu gasto nesse deslocamento ok tá mas é possível possível agora vamos para a próxima questão fechar o negócio ok confirmou com o cliente recebeu os arquivos remotamente e recebeu a transferência remotamente pronto tá então você vai fechar o negócio como só com o cliente vamos fazer a obra fechada eu beleza me manda os arquivos e manda o comprovantes do pics e eu começo a fazer um projeto ok então século 21 não faz ele enviar um pendrive com os arquivos né e eu transferir o meu projeto entrada só é 45 reais a pessoa vai me pagar esse projeto em dinheiro vivo dificilmente provavelmente ela vai fazer uma transferência de qualquer maneira então nem precisa estar junto junto comigo né até que eu posso apertar a mão pela internet não precisa apertar a mão da pessoa realmente para fechar o negócio ok a próxima etapa é realizar o projeto ok e como você vai fazer do mesmo jeito que você já faz não muda nada você vai estar no seu escritório com mente você pegar os arquivos da obra com mente todas as informações da obra com mente depois no caso tirar mais dúvidas pegar mais informações com o cliente né mas eu fazer o projeto igualmente isso aqui não muda nada tá próxima etapa para gerar rt você deve estar cadastrado no creia do estado e aqui tem muito engenheiro tem dificuldade de entender isso mas a questão é imagina que eu fiz um projeto no rio grande do sul a obra vai ser fabricada no paraná e executada em são paulo por uma equipe de minas gerais ok vamos piorar um pouco pouco mais e a fábrica lá do paraná contrata mão de obra do sergipe ok a e o material que ela compra de santa catarina ok onde que foi feito o projeto a essa questão no rio grande do sul se eu fiz para no rio grande do sul todo o restante onde ela vai ser fabricado não vai ser executada de que de que lugar a equipe né de onde que o construtor nasceu de que o dono da obra nasceu de dono terreno não importa ok o que importa é você fez um projeto afim projeto em são paulo ok você vai gerar uma rt no creia de são paulo não importa onde for a obra executada claro o cliente vai ter que ter uma outra rt de execução execução é outra história ok tá só fazer rt de projeto que você fez um projeto no seu estado o cliente executar no estado dele não tem problema tá ele vai ter uma rt de execução do engenheiro do estado dele ok mas a sua rt de projeto é do seu estado tranquilamente ok não precisa cadastrar um novo cadastro no creia para gerar uma rt do estado que obra executada porque não foi onde você fez o projeto a rt do serviço que você fez onde você o que que se fez um projeto onde o estado que você tá beleza isso que tem que tirar rt próxima etapa é entregar o projeto ok o projeto rt tecnicamente você pode enviar online tranquilamente mas caso o cliente exija arquivos físicos assinados geralmente não acontece mas alguns vezes que ele falou eu preciso de rt assinados que não pode ser um assinador digital tem que ser um assinador físico eu preciso do projeto assinado ok imprime na sua cidade vai no correio envia tranquilamente não é um processo complexo ok eu já enviei muito projeto por correio e o projeto vai até a obra ao seu cliente tranquilamente a próxima questão e aprovação da prefeitura julberto tem que fazer aprovação da prefeitura do país primeira questão é a aprovação da prefeitura ok eu peguei um projeto de uma casa mas o que é gente começa com isso então é comum ter essa questão da produção prefeitura mas o projeto estrutural projeto hidro sanitário projeto elétrico ou qualquer outro projeto exceto arquitetônico executivo não requer aprovação na prefeitura ok só o arquitetônico executivo sim e ainda assim só em obras urbanas tecnicamente tá claro maior parte das obras urbanas mas a questão é que é apenas em obras urbanas a gente vai precisar um um cadastro na prefeitura aprovação prefeitura do projeto tá nesse caso você faz o projeto e o cliente deve contratar outro arquiteto para ajustar o projeto pelas questões da prefeitura da cidade é e aprovar projeto prefeitura ok tá mas a questão é isso é uma questão exclusiva de arquitetônico ok claro quando você pega uma casa onde se faz todos os projetos parte do projeto vai ser o arquitetônico executivo tá mas se você faz trabalho só que só faço projeto elétrico só a sugestão tranquilamente vai ser o projeto estrutural na cidade se tiver não vai precisar aprovar a prefeitura entendido tá e próxima questão ea execução da obra as horas que você vai projetar uma obra lá dentro da cidade do estado e nem você como vai executar a obra bom aqui tá falando de projeto tá claro toda a obra projetada também deve ser executado por gerente arquiteto ou em uma obra pequena né um técnico de edificações ok tá execução é outro serviço ok então se o cliente chega pra você e vou deus ele vai construir sei lá um galpão você fecha o projeto com ele tá como dinheiro fazer fecha só o projeto no projeto que se eu cheguei para mim eu vou construir um galpão é uma cidade próxima da minha eu falo ok ok vai custar tanto no projeto é para mim executar eu cobro tanto mais tá e nas visitas tem incluso isso e isso depende do caso de opções projeto da orçamento escadinha tudo mais mas a questão é que é um serviço serviço vendido a parte entendido então mesma questão aqui execução de serviço ele pode contratar um engenheiro para executar a obra dele na verdade ele vai ter que contratar um engenheiro arquiteto ou tecnificações ou ele pode me contratar também mas a questão é isso é um outro serviço tá se você fez um projeto de uma obra você não tem obrigação nenhuma tecnicamente de algum dia chegar perto dessa obra de comparecer essa obra tá você pode ir lá para verificar tudo mais né e até se formar uma cidade é interessante levar mas a questão é se o cliente quer que você auxilie na execução da obra é um outro serviço se ele quer que você visite a obra é um outro serviço muitas vezes inclusive acontece de que eu fiz um projeto que ele contratou outro engenheiro para execução e ainda assim eu vou na obra conferir essa gente quer ver uma questão específica algum problema ou tem algum ajuste para fazer na obra tem alguma complicação tudo mais e isso tem que ser determinado muitas vezes o cliente final é desejo sou contratado por uma empresa que vai executar estrutura para uma outra pessoa e deu que ele final vai gostar de ter um engenheiro projetista lá mas daí também é um serviço cobrado igualmente entendido essa questão tá então você pode fazer projeto tranquilamente para qualquer local que você tem um cliente que depois de pagar tudo mais não tem essa questão que você consegue o projeto só na sua cidade ou só no seu estado não tá o projeto pode ser feito em qualquer lugar tá claro a partir do momento você abrir um leque para o país inteiro você vai ter concorrência também com o país inteiro é então uma questão que dificilmente um engenheiro novo recém começando vai conseguir uma grande demanda de clientes pelo Brasil todo não sei que ele tem alguma coisa específica que ele consegue fornecer que outros engenheiros da região não consegue né e uma questão é que muitos clientes preferem contratar engenheiros da da região tá mas entre a questão que o Brasil tem 200 milhões habitantes se 80% dos clientes preferem contratar um engenheiro da cidade deles ainda sobra 40 milhões o que é maior que qualquer cidade entendido mas por enquanto seja isso então e até a próxima